Olha, a guarnição da Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar realizou a prisão de um indivíduo de 30 anos por tráfico de drogas e apreendeu a droga. Tá aí, ó. Olha os dois tabletes da droga aí. Durante o deslocamento pela avenida Ranulfo Marques, nas proximidades ali do posto fiscal Jupiá, os policiais acabaram visualizando um motociclista que trafegava no sentido contrário e apresentava um volume em sua cintura. Os policiais deram voz de abordagem pra ele, só que ele fugiu, né? Aí os policiais realizaram um acompanhamento tático ali, conseguiram abordar ele e ele, ele era morador de São Paulo, né? Diz que pegou essa droga aqui e ia levar essa droga pro estado de São Paulo, mas não deu tempo de chegar, né? Os policiais acabaram pegando ele aproximadamente 984 gramas. E eu vou dizer pra você, viu? Pouco. Quando cai pouco assim é porque a droga maior já foi entregue, a gente sabe disso. Os bandidos utilizam desses esquemas, né? Ah, vamos mandar um mula, né? Tal do mula, tal do laranja, ele pega a droga aqui, ele vai lá, ele corre o risco de cair, mas a droga maior, enquanto a polícia tá fazendo a abordagem, cai e passa, né? Complicado. Nesse caso o motociclista recebeu voz de prisão, foi encaminhado à delegacia de polícia, onde foi apresentado aí junto com a droga. Olha, dois tabletes aí, dois tabletes a menos pra dar dor de cabeça pra população de bem, porque eu vou dizer pra você, né? Ou droguinha pra dar dor de cabeça pras famílias, né? Meu Deus do céu, graças a Deus, dois tabletes a menos.